Música Olá, hoje é quarta-feira, 17 de março e está começando o Multiplix Notícias Noite. A situação do Serviço de Transporte Público continua indefinida em Nova Friburgo. O município não tem um contrato em vigência com a empresa prestadora do serviço e as negociações para assinatura de um termo de ajustamento de conduta também não foram à frente. Nesta manhã, a Nova Faol realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer a situação. A novela sobre o transporte público em Nova Friburgo continua. A concessionária opera sem contrato desde 2018. Essa semana, o prefeito Johnny Maicon publicou um vídeo nas redes sociais em que declarou algumas tentativas de acertar com a empresa em uma reunião intermediada com o Ministério Público e que a mesma teria pedido um aumento no valor da passagem. Agora, numa tentativa de firmarmos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, a empresa está se esquivando de todos os lados para que não se coloque um dispositivo que garanta fiscalização e principalmente aplicação de sanções de penalidades, ou seja, dando a possibilidade do município aplicar uma multa quando a empresa não cumprir com as suas obrigações. A empresa apresentar uma proposta de tarifa de R$ 5,90, pergunta à população, é justo? Diante de tamanha precariedade quanto à prestação de serviço, nós não vamos admitir. No vídeo, o chefe do executivo ainda diz que a Nova Faol ameaçou deixar a cidade caso o pedido não fosse concedido. Com as declarações do prefeito, a concessionária convocou uma coletiva na manhã desta quarta-feira para esclarecer algumas questões sobre os itens que o Ministério Público estabeleceu para a assinatura do contrato. Quando você diz assim, permanecer nas mesmas condições, vamos lá, eu chego e digo, não, o Ministério Público falou que vai permanecer nas mesmas condições. O que o usuário vai entender disso? O ônibus é o mesmo, a frequência vai ser a mesma e a tarifa também. E aí não muda nada. O dono da empresa se mostrou irredutível caso o contrato não seja alterado. Você tem boa vontade de aceitar um acordo mantendo as condições do contrato anterior que foi assinado pelo outro dono da Faol e que terminou em setembro de 2018? Não, acabou em 2018. Agora nós vamos fazer um novo contrato. Vai ter problema se ele chegar a insistir que ele quer nas condições do contrato. Aí, meu irmão, aí tem problema. Aí vai ter problema. Porque chance zero. Aí vai me obrigar a quê? A entregar. E aí vai para a justiça. Aí o juiz decide. Na última segunda-feira, a concessionária anunciou a redução dos horários de 11 linhas, alegando corte de gastos. Na coletiva, ele comentou sobre o prejuízo. Eu não quero mais doar, que é o que eu estou fazendo. Eu estou doando passagens para a população de Nova Friburgo. A conta só aumenta. A conta só aumenta. Alguém tem que pagar. Quer dar gratuidade? Quer? Paga. Por enquanto, nada foi decidido entre empresa, prefeitura e ministério público. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou ficar esperando? Eu tenho que pagar os outros. Eu vou ter que pagar os outros. Vou ter que pagar a própria prefeitura, que não me paga, e aguardar o meu precatório. Eu não vejo como isso não se encerrar por aqui. Não se encerrar por aqui. Eu não vejo. Agora, se você disser aí, e se não se encerrar? Eu só tenho uma saída jurídica. A minha ação de obrigação de fazer, ela só tem efeito se eu entregar a concessão. Eu não tenho outra saída. Foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres o aumento da tarifa de pedágio na BR-116. De acordo com a CRT, a concessionária que administra a rodovia Rio Teresópolis, os carros de passeio pagarão R$ 18,80 na praça principal de Bongaba. Motos devem pagar R$ 9,40. E os caminhões, o valor da tarifa básica, multiplicada pelo número de eixos do veículo. Já nas praças auxiliares de Santo Aleixo e Santa Guilhermina, a tarifa para carros de passeio será de R$ 13,10 e de R$ 6,55 para motos. Para os caminhões, o sistema de pagamento é o mesmo, o valor da tarifa básica, multiplicada pelo número de eixos do veículo. Essas novas tarifas são válidas a partir de zero hora desta quinta-feira. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa. Faltam 18 dias para a Páscoa e a economia no setor dos chocolates já está movimentada. Os produtos mais pedidos do momento são os ovos artesanais, aqueles com bastante recheios e muitas calorias, mas que são uma delícia. A época mais saborosa do ano está chegando e a procura pelos ovos de Páscoa já está a todo vapor. Os queridinhos do momento são os artesanais. Em Nova Friburgo, essa confeiteira já está cheia de pedidos e assim como os ovos, o cardápio está recheado. Vou trabalhar com dois tamanhos de ovos, os que mais saem, e também vou fazer o mini confeiteiro, que são para as crianças, o que sai bastante, que as mães têm pedido. O ovo de Páscoa todo mundo quer, o de bombom de morango, que é brigadeiro branco com morango e ganache e bastante chocolate por cima. São vários tipos, tamanhos e sabores. Tem de colher, trufado e até para criançada. Nessas delícias caseiras e artesanais, não tem miséria. São muitos ingredientes e o preço acaba saindo mais em conta do que um ovo tradicional. E mesmo com a pandemia, a expectativa é de muitos pedidos. Eu estou bem confiante nessa Páscoa desse ano. Uns 30%, um pouco mais. Com o aumento na procura pelos ovos de Páscoa artesanais, há alguns anos o comércio também aposta na venda de embalagens. Mas aqui nessa loja, no bairro Jardim Ouro Preto, os chocolates usados na produção dos ovos caseiros são os campeões de venda. Segundo, vem as barras menores, os bombons e também as casquinhas, as forminhas para estar fabricando para fazer essa revenda fora, para estar aproveitando esse momento para estar junto com a família, fazendo em casa com seus filhos, as embalagens também para embrulhar o ovo. Bernardo conta ainda que as vendas já aumentaram cerca de 20% em relação ao ano passado e esse número deve crescer. A expectativa é muito boa em relação ao ano passado. A gente tem apostado muito em promoções, vendo outros produtos que a gente não trabalhou no passado. A gente trouxe para esse ano para ter uma novidade para nossos clientes. Eu acho que a gente cresce 35% nesse período. A concessionária de águas de Nova Friburgo informou que o fornecimento na estação do Caledone será interrompido nesta quinta-feira para ações de modernização da unidade. A interrupção será das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. Com isso, os bairros Cônigo, Caledônia e Cascatinha podem ter o fornecimento de água prejudicado. É importante, então, economizar água neste período de manutenção. A concessionária disponibiliza ainda o WhatsApp no número 21 972 11 8064 para esclarecimento de dúvidas. A Fiocruz divulgou uma análise que indica situação extremamente crítica relacionada à covid-19 em todo o país. De acordo com os pesquisadores da fundação, trata-se do maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Ontem foi registrado mais um recorde no número de óbitos causados pela doença. Em 24 horas, foram 2.841 mortes, segundo os dados do Ministério da Saúde. A Fiocruz mostra nesta arte o andamento da taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 desde julho do ano passado. Os estados em verde representam baixa ocupação, em laranja média ocupação e no vermelho alta ocupação. Em outubro de 2020, boa parte do mapa estava na cor verde e hoje, das 27 unidades federativas, 25 estão em vermelho. Essa realidade pode ser observada aqui na região serrana. Teresópolis não tem leitos UTIs disponíveis desde o início do mês. E ontem, o município informou que todos os 43 leitos clínicos também estão ocupados. Em Nova Friburgo, a taxa de ocupação geral é de 66% nos leitos UTIs, mas na rede pública de saúde, a ocupação já é de 90%. De domingo para segunda, a ocupação no hospital Raul Sertã subiu de 12 para 18 pacientes internados na UTI, tendo apenas dois leitos disponíveis na unidade. A situação é muito crítica. O uso correto da máscara, o distanciamento social e o uso de álcool devem ser mantidos. É ainda mais importante que a população coopere, junto com as autoridades. A gente precisa se cuidar para não pegar e não transmitir a doença e, assim, mudar o cenário. E o Multiplix Notícias Noites fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Eu espero você amanhã às 18 horas, aqui na TV Multiplix. Uma boa noite e até lá!